O P земão da rede social Uh, huh, huh Tu joga pa trás De costa em costa De costa em costa DJ do baile que sarra pirogue DJ do baile que sarra pirogue Tu joga pa atrás Tu joga pra trás De costa em costa em costa em costa em costa Tchau, tchau.